Geralmente as pessoas comem bichos Geralmente as pessoas comem lixos Geralmente as pessoas comem como bichos Geralmente as pessoas criam bichos Geralmente as pessoas criam vícios Geralmente as pessoas voltam aos princípios Conservantes, expressantes, aromatizantes Emulsificantes, conservantes Emulsificantes, aromatizantes Econatiz Jepra, 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 Jepra Jepra, Jepra, Jepra Geralmente as pessoas criam hábitos Geralmente as pessoas criam vícios Geralmente as pessoas voltam aos princípios Geralmente as pessoas criam vícios Geralmente as pessoas criam vícios Geralmente as pessoas comem como bichos Quando comem lixos Conservantes, expressantes, aromatizantes Emosificantes, invoc restantes Not from Bichos A.N.G. zodiac A.N.G. 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 asts Dar, Turma 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL